o canário mais cantador que eu já vi aqui na Feira Livre do Alvoreno não obstante faremos embora contudo todavia quando nós começamos a gravar pegamos no celular ele parou vamos dar aqui uns 30 segundos para que ele volte a cantar é disparado esse aqui canário amarelo esclarecer muita gente chama esse canário de belga né conhecido aqui no Ceará como belga mas não na verdade na Bélgica na fauna da Bélgica não existe canários como esse livros na natureza a origem desses canários aqui é exatamente das Ilhas Canárias do Norte da Espanha aí reproduzem cativeiro vive aqui no Brasil aí você pode chamá-lo de doméstico pode chamá-lo até de espanhol mas de belga jamais ok um bisu furado é espalhado aí né na época nas décadas de 60 e 70 dizendo que eles eram originários da Bélgica mas não senhoras e senhores não é belga esse canário aqui é o canário doméstico oriundo das Ilhas Canárias do Norte da Espanha a Pança Machado diretamente na Feira Livre do Alvoreno nesse dia 15 de julho de 2021 para o universo valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal tchau tchau pessoal e aí e e e e e e e e